Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Mix do Gordão. E é claro, se você ainda não me segue nas redes sociais, segue todas as redes sociais. Se você é novo aqui no YouTube, muito bem-vindo ao meu canal. Pega o sininho de notificação, ativa pra todas, tira de personalizado pra todas. E é claro, me segue aí também no YouTube. Hoje nós iremos falar do Fumo 3D, minha parceira. Já não é novidade, o Fumo já tá aí no mercado super consolidado, mas é Chevy. Chevy traz a proposta de quê? De Chevette. Isso mesmo, eu não tô falando do carro não. Tô falando daquele drink maravilhoso que caiu na boca dos seres humanos e não humanos deste Brasil. Então, vamos fazer o Hot Pack e vamos falar um pouquinho mais deste sabor. Cara, eu fico pensando, quem foi a pessoa que inventou Chevette? Não foi o meu cachorro. Por quê? Cara, Chevette é nada mais a menos que corote de limão. Corote. Corote. Isso mesmo, senhoras e senhores. Corote de limão com gelo de coco e midi de limão com baunilha. Corote da merda. Os caras pegaram uma bebida de pinguço com uma bebida de criança e fizeram e ficou a coisa mais gostosa do mundo. Vamos falar agora do tabaco. 3D. Tabaquinho bem triturado. Cara, o cheiro tem muita, 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 muita presença de baunilha e muita presença de limão. Ó, vou mostrar o tabaquinho aqui pra vocês. Tabaquinho bem trituradinho. Tá? Ó lá. Vamos espalhar o Tabakovski. Tabacovski. Espalha o tabaquinho. Espalha o Tabakovski. Tabacarini Shkov. Vamos lá, vamos pegar mais um pouco. Mais um pouco desse tabaco maravilhoso. Tabaco de Shikovski. Ó. Estamos usando o nosso Roche Easy Ball Orbital. Roche muito top. Bom, ó. Preparado. Vou dar uma ajeitada. Vou esticar o alumínio. E nós vamos voltar. Fuma! Do... Voltamos sumando essa belezinha aqui da 3D Tabaco. Cheve. Cheve com a proposta de chevette. Vocês viram o tabaco. Viram o cheiro. Falei aí pra vocês. Agora vamos ao que interessa. Gordo quer saber do quê? Obrigado que ninguém respondeu. Gordo quer saber do sabor. De como funciona o sabor. Porque gordo gosta de comer. Entendeu? Ele não gosta de... Nós é gordo que gosta de comer. Eu só olhei ele com o empresário. Fiquei sem graça agora. Bom, vamos lá. Vou dar mais uma pitada aqui. Interessante, hein? Interessante. Senhoras e senhores, você consegue sentir nessa reformulação, toquezinho de limão, toquezinho suave de baunilha e uma entoladinha aí, trazendo um conjunto bem bacana. Não é algo nada assim enjoativo, nada pesado. Muito pelo contrário. Um fumo muito bem equilibrado. Um sabor muito bem colocado. Para mim e para você, que gosta deste paral. Deste paral, velho. O que é paral, mano? Boa pergunta. Para você que gosta deste caral, senhoras e senhores. 3D, parabéns pelo sabor. Chefe da 3D aí. Muito top para você. E Diogo? Você sabe onde você acha chefe da 3D? Na Pandar Guires. Na Pandar Guires. Isso mesmo, cara. Você daqui de São Paulo, que é um lugar bom, bonito e barato para comprar, corre lá na Pandar Guires, diretamente da 25 de Março, lá na rua Barão de Duprá. Corre lá. Não perde. Encerrando mais um vídeo daquela maneira maravilhosa. Um beijo do cordão. Então...